Olá pessoal, estou aqui para mais uma exclusiva da ONB TV e quem vai conversar com a gente hoje é a banda Tijuca. Olá meninos! Olá! Eu gostaria que vocês contassem para a gente como foi o surgimento da banda. Vocês são irmãos e eu queria saber como cada um começou a descobrir a música e como vocês resolveram levar isso adiante juntos. Bom, a banda começou quando eu morava no Rio ainda, em 2015. E foi isso. Começou na Tijuca, por isso o nome Tiju. E assim que a gente montou a banda eu voltei para Brasília. E a gente de fato começou em Brasília esse som. É, a gente desde sempre tocava, mas a gente não tocava junto. E aí o Vitor ficou esse tempo no Rio e quando ele voltou ele já me apresentou o projeto. Ele falou, pô, eu quero fazer isso. E aí a gente começou. Aí foi a primeira vez que a gente tocou junto, de fato. E o primeiro trabalho de vocês foi a PeCasa, né? Exatamente. Lançado em 2016. Como que foi lançar esse trabalho? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram em ser assim, duas pessoas em uma banda independente tendo que divulgar e fazer tudo sozinho? Cara, foi difícil. Ainda mais para mim que, apesar de ter nascido aqui, não convivia com nenhum músico. Foi bem estranho, assim. Chegar e ter que produzir o próprio AP porque você não tem material. Então você tem que fazer esse corre de se produzir, de se gravar. Porque nenhuma casa de show aceita você tocar se não tiver o material e tal. Vira essa burocracia, né? Que para ter alguma coisa, você tem que ter antes uma para mostrar, saca? E foi isso. Aí a nossa divulgação em si sempre foi mais de guerrilha mesmo, né? Tipo, ah, véi, o que a gente pode fazer? Faz um show, toca, saca? Vamos tocar. Vamos tocar e vamos fazer nossos eventos e tal. Sempre foi muito isso. A correria de se produzir, do começo ao fim. Seja do CD até o show. E aqui em Brasília vocês sempre estiveram na atividade, desde que vocês lançaram o EP, né? Sim. Fizeram bastante shows. Como que vocês veem a cena aqui em Brasília? O que vocês acham dela no momento e no futuro? E eu queria que você também comparasse um pouco com o que você pode perceber do Rio, assim. Quais são as diferenças que você vê no cenário? A cena aqui, atualmente, ela é, tipo, ótima, assim. O cenário está muito variado e todas as pessoas são muito boas, assim. Qualidade de cenário. É, todas as bandas estão mandando muito bem. O grande problema para elas e para a gente também são os locais para tocar. Assim, as casas que aceitam música autoral estão fechando e a gente só conta agora com alguns festivais. Mas o grande problema é esse. As bandas estão tendo que se reunir para elas fazerem o próprio evento para tocar. E isso gera um cansaço e é bem frustrante, às vezes, porque você tem que fazer o rolê todo. Mas, no geral, assim, é ótima a cena. É um diferencial que nenhuma cidade tem, saca? Mesmo com outras bandas muito boas em qualquer lugar, assim, não tem o que tem aqui. Pois é, porque Brasília é muito pequena, se tu for pensar. E ter uma qualidade desse tanto em tão pouco metro quadrado, saca? É muito duido. E se tu pensar que esse tanto de qualidade pode se unir e fazer uma diferença dentro de um quadradinho desse, saca? Porque rio, massa e tal, uma galera se une, mas, de certa forma, tipo assim, é tão grande que vira uma selva, assim, pô, a gente se une ali, a gente se une aqui e a gente se une ali, saca? E tem qualidade sim e tal, mas também tem, é isso, é tipo assim, tem muito mercado. A gente tem muito pouca casa de show, as que tem, tem problema por causa da lei do silêncio, não sei o que. Brasília é meio careta com essas coisas, saca? Tipo assim, em Brasília, a galera sai daqui pro rio e é toda festiva. Ah, barulho, eu quero bagunça, não sei o que, mas aqui não, show. Eu quero silêncio, saca? Show não, não sei o que, mas lá é carnaval. Tipo assim, as pessoas mudam, saca? Qual é a diferença de você trabalhar isso aqui também? Essa abertura cultural aqui também. Porque só o rio que tem carnaval, aqui eu preciso do meu espaço, do meu silêncio, não sei o que. Enfim, Brasília é meio careta em relação a isso. É cultural, velho. É cultural e eu acho que trabalhar isso em conjunto com a cena, que não é uma cena barulhenta, saca? É uma cena que tem cultura, tem música pra mostrar. Se tu levar todo o som como barulho, então, cara, saca? É, o som de vocês eu vejo como um bom expoente do que tem sido a música aqui em Brasília. E eu queria saber de vocês como que é a relação da influência de vocês, as referências que vocês têm. Como que vocês juntam as referências individuais de cada um, o que que cada um gosta de ouvir? De ouvir, eu escuto muito pouca coisa relacionada a Tiju, assim, com a sonoridade da Tiju. Eu escuto muito pouca música, pra falar a verdade. Mas, tipo assim, Matt Corby é uma influência. A influência mais próxima que eu escuto, de certa forma, é essa galera que pega um Jazz Fusion e tal, que é o Snack Puppy. Aquele Gogo Penguin. Aquele Gogo Penguin. É, tipo assim, é muito mais rítmico do que qualquer outra coisa. E é isso. Eu escuto umas coisas mais, saca? Mais violãozinho, assim. Jeff Buckley a vida inteira, saca? Que não é violão, é uma guitarrada, só que é tipo, é outro som, saca? E você, Pedro? É... Eu escuto uma parada mais, tipo, Led Zeppelin. Mas, o que eu tento fazer quando é pra Tiju, e acho que o Victor faz isso também, a gente não pega o som como uma influência de fato. A gente tenta pegar alguns detalhes que a gente gosta daquilo e traz. E aí, no todo, a gente consegue fazer um negócio. Então, eu ouço o Led Zeppelin, eu pego uma referência, e aí eu posso ouvir Bolha Azul e pegar outra referência. E aí, no final das contas, eu vou criar um negócio pra Tiju, tipo, que... que é totalmente diferente de Led Zeppelin e Bolha Azul, entendeu? Mas tem referência dos dois ali, sacou? Não é uma referência direta, mas ela tá lá de alguma forma. Se essa rua fosse minha, eu pintava Da cor dos teus olhos verdes de esmeralda só Pro seu carnaval passar A construção do som, eu sempre acho muito importante. Escutar isso aqui e falar, pô, onde é que isso aqui pode me ajudar nisso aqui? Onde é que isso aqui me leva pra onde eu quero ir, saca? Porque no final é isso, tudo é som. A influência, sei lá, a gente toca do samba ao rock, que não que seja muito, mas tipo assim... As nossas influências do samba ao funk, saca? Tipo assim, como é que tu pode fazer um funk torto, saca? Um funk ímpar. É isso, pô, eu escuto funk, eu acho mó massa. Eu quero tocar alguma coisa que tenha essa vida, saca? Porque é mais a vida, o som é isso, o que tu quer passar. A influência, tu pega. Tu vai pegando assim. Pois é, saca? É que nem sei lá, qual é a influência dos maluco que toca funk que tem um cavaquinho, saca? Delano. Ah, põe aí um cavaquinho no funk. Agora eu fiquei curioso, eu quero saber como que é o processo de composição de vocês. Onde vocês ensaiam, como vocês decidem? Não, hoje a gente vai compor uma música, hoje a gente vai trabalhar em uma que a gente tá algum tempo com ela guardada. Como que funciona? A gente ensaia em casa, aqui, que é um processo até mais fácil por ser um duo, que mora junto, né? Então é bem mais simples. O processo de composição, geralmente eu escrevo, eu crio a linha harmônica e melódica, e junto com o Pedro, e a gente transforma, assim, tipo, a gente... Nem sempre é como eu criei que vai ficar, mas a linha rítmica dele vai transformar tudo. E é isso, mas a gente não tem essa, ah, a gente tem que trabalhar naquela música, saca? É tipo, sempre muito natural, tipo, fiz isso aqui, bora. E o processo sempre é muito rápido, saca? É muito, tipo, tem isso, ele tem blum, saca? Não é um... Tipo, sei lá, tem duas músicas na vida que a gente, pô, não tô gostando. É, não gosto disso aqui. É, vamos deixar ela um tempinho parada, vamos trabalhar em outra coisa. Sei lá, foram duas, saca? Por enquanto as composições são minhas, assim. Mas também é isso, a gente não tem um, ou eu escrevo, saca? Não, tipo, a hora que ele quiser botar e... Inclusive isso, a gente nunca experimentou escrever junto, por exemplo. Coisa que eu também experimentei duas vezes na vida, mas deve ser massa, saca? É um processo, é uma experiência, eu não tô bloqueado a nada, não. Tudo pode ser massa. E você escreve, Pedro? Sim, é, é porque... Eu não boto na Tiju porque eu não acho que tenha muito a cara, entendeu? E aí... Mas quando eu fizer, aí vai, vai pra ela, exatamente. Agora eu quero saber de vocês alguma história engraçada que vocês passaram em algum show, em algum momento, assim, que vale a pena ser contado e que vocês acharam inusitado. A gente tava tocando no show do Móveis com Vida e tal. Tipo... E aí... Tinha um cara vibrando sinistro, assim. O bicho mandava uns gritão, assim, sinistro. E eu... Tá, não, tipo, empolgadaço. Aí eu terminei o show, aí fui falar com o bicho, não sei o quê. Tanta empolgação, né? Ele me chamou, foi me apresentar a mulher e tal. E a mulher até ficou meio assim, é ele, não sei o quê. E depois vieram me perguntar, tipo assim, ah, teu pai, não sei o quê. Como é que é aí teu pai? Eu falei, não, velho, não conheço esse bicho, velho. O bicho, velho, alucinou, alucinou mesmo. Eu acho que é nosso maior fã até hoje, velho. E pra 2018, quais são os projetos que vocês estão planejando aí pra soltar pro público? Vai ter o lançamento do segundo EP. É... Tá fazendo o segundo semestre. E a gente tá planejando também muito trabalhar com audiovisual. Aí fazer alguns clipes, alguns mini docs e... E é isso? É, tipo assim, trabalhar no audiovisual, o EP... Assim, show pra gente não é nem plano, né? Tipo assim, é o que a gente faz. A gente quer fazer, então turnês sempre que possível a gente já tá planejando. Então é isso. Esperar da gente o que a gente fazia e um pouquinho mais. Desejo muito sucesso aí pro projeto de vocês. Valeu, cara. É... E eu gostaria de agradecer pela entrevista. Isso, valeu, né? É... Esse foi mais um exclusivo da ONB TV. E fiquem com o Tiju. E essa vontade que me dá de ir correndo até aí... Te visitar bem, passear, fotografar o dia... E essa vontade que me dá de ir correndo até aí... Te visitar bem, passear, fotografar o dia... Deixe estar, nem vem dizer que não sabia... Que acordou comigo o teu perfume de dormir... Me acompanha o avio o dia inteiro... Avaria só o aperto desse nó... No peito e o chiado trilho do metrô... Não faça assim um pouco de mim... Que o que é teu tá guardado aqui... Vem cá, vem botar fogo em tudo... Pra variar... Pra variar... Pra variar... Você bem que podia vir... Beijar teu olho e encostar no céu... Num dia bom... Bom dia... Tá cedo e o sol aceso... Eu te fiz um chá... Vem cá... 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 E feito um desatino... O tempo... Desandou... De jeito... E o desencontro... Em contratempo só... Pra sacanear... Ah não, que que há? Mas que mania é essa? Deixa pra lá, vem cabrosa e aquece o sofá Sem você, sou eu só Então desliga isso aí, ó Fica mágica entre nós, com o passo certo o tempo virá Vai ver bem me quer mal, ou não me quer bem Que você podia aparecer só pra variar um pouco Eu já disse, pois não passa assim Eu te esperei pra botar fogo em tudo e olha só Olha em volta, olha em volta Olha em volta e aproveita enquanto eu tô aqui Só pra variar, vamos ver o mar Vem cá, vamos passear descalços na areia Te ouvir sotaquear, a fala, peito, vento O tempo inteiro, todo tempo, não para, não para E por fim, beijar teu olho e encostar no céu Vá, vá, pense num dia bom, meu bem, bom dia Tá cedo e o sol aceso e eu, eu te fiz um chá Vem cá, vem, vamos sair pra passear Só me faz um favor Bambina, me faz um favor Bambina, me faz um favor Bambina, faça-me um favor e volta Bambina, faça-me um favor 5, 2, 1, 2, 3, 4 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, visione a auxiliar Obrigado.